Para quem quer se tornar vegetariano, a primeira coisa é estudar um pouco. Saber que a gente troca as carnes pelas leguminosas. A gente não vai trocar a carne por ovo e laticínio, que são alimentos bem gordurosos. Então as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, são os alimentos mais proteicos que a gente vai encontrar no reino vegetal. Nas refeições principais, mais ou menos um adulto vai precisar da metade do prato com hortaliças, que são as verduras e legumes. Um quarto do prato são os cereais. E um quarto são as leguminosas, que são todos os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. E uma fruta de sobremesa. Essa composição, ela garante já um balanço bem interessante em termos de carboidrato, proteína, gordura. E se os alimentos forem todos naturais e integrais, a gente ainda consegue um balanço melhor de fibras. E micronutrientes e fitoquímicos são muito protetores para a nossa saúde. A gente sabe que as fontes confiáveis de B12 são carne, queijo, leite e ovos. Então é esperado que um indivíduo vegetariano estrito, ele possa ter um risco maior de deficiência. A vitamina B12 é uma vitamina muito importante para toda a parte neurológica. Tudo que envolve concentração, memória, atenção, foco, é uma vitamina que é importante. E ela também é importante para a formação das células vermelhas. Teoricamente, ou nutricionalmente falando, o vegetariano estrito tem que suplementar a vitamina B12, que é o que a gente recomenda por medida de segurança. A recomendação é que nos exames laboratoriais que ela faça, com médico, nutricionista, que seja dosada essa vitamina e seja acompanhado para saber se ela vai precisar de uma reposição ou não. Então essa é a forma mais fácil e mais segura da gente conduzir. Então essa é a forma mais fácil e mais segura da gente.